Lá Longe São os teus cabelos Lá Longe Ao cair da tarde Vejo nuvens doiro Que são os teus cabelos Fico mudo ao vê-lo São os teus cabelos Lá Longe Ao cair da tarde Lá Longe Ao cair da tarde Quando uma saudade Se esvai ao sol poente Lá Longe Lá Longe Ao cair da tarde Quando uma saudade Se esvai ao sol poente